Olá, eu sou Juliana Vilke, professora de confeitaria e hoje eu vim trazer para vocês a receita de suspiro. Segue o passo a passo. Então pessoal, agora nós vamos fazer o suspiro. O suspiro a gente começa com a preparação do merengue. 100 gramas de clara, 200 gramas de açúcar. Açúcar refinado. Vamos mexer o fogo desligado mesmo, só mesmo para poder estar tudo bem dissolvido. Já está bem misturadinho. Agora nós vamos ligar o fogo em temperatura média para baixa. Não pode ser muito alto. E aí, assim que chegar no ponto eu vou mostrar. Misturando bem. Não pode parar de misturar para poder não cristalizar. O ponto ideal para você chegar no suspiro, para que ele fique bem assadinho, é aquele momento em que o açúcar está bem dissolvido aqui no fogo. Já chegou no ponto ideal. O açúcar está todo dissolvido. Vou levar para a batedeira. Aqui a gente já pode começar a bater já na velocidade máxima, tá? Vamos ficar sempre atento à temperatura. O ponto que nós queremos chegar aqui é aquele ponto de pico. É aquele que a gente levanta a espátula e o suspiro fica inteirinho. Ele não escorre. Chegamos no ponto. Agora eu já coloquei o suspiro na manga de confeitar e vou fazer as modelagens. O bico que eu estou utilizando é o 1M. O bico que eu estou utilizando é o 1M. Mas para levar ao forno é pré-aquecido a 90 graus por aproximadamente 2 horas e meia, 3 horas. Depende do seu forno. Então pessoal, vou trazer uma dica do chefe para vocês. Estou com o suspiro finalizado e tem um brigadeiro de quindim aqui. Tem no canal a receita, tá? É só vocês buscarem. Vou tentar deixar aqui no card, mas tem no canal é só buscar. Mas vocês podem usar o brigadeiro de sua preferência. Então tem aqui, vamos... Ó, coloco. Faço ele casadinho. Vou fazer mais um para vocês verem. Ó, coloco aqui. E faço casadinho. Suspiro finalizado. Espero que vocês tenham gostado. O meu Instagram é juvilquempatisserie. E até a próxima na Padaria 2000.